A gente está de volta com o Marcelo Gondim. A gente continua falando aqui na USPR TV a respeito de uma situação bem complicada que aconteceu numa cidade em Framingham, lá em Massachusetts, que aliás é a cidade onde tem muito brasileiro. Para você entender uma coisa, nessa cidade a polícia conseguiu, pegou justamente pessoas que estavam passando notas de dinheiro falsas nos mercadinhos de lá de Framingham. Olha só a situação. Essa é uma situação que não é assim, tipo, dinheiro falso, não é sempre assim. Mas a gente sabe que a situação é complicada. Essas notas falsas foram passadas num ponto de venda de cheques em Framingham no início desse mês de dezembro. O incidente foi relatado no Made in Brazil Express, que fica ali na Concord Street. No dia 21 de dezembro, o porta-voz da polícia de Framingham disse que 160 dólares em notas falsas foram passadas. A tenente Rachel Mickens disse que é desconhecido exatamente quando eles foram aprovados, quando eles pegaram esse dinheiro. Nenhuma outra informação foi divulgada, pois tudo isso está sob investigação. A polícia de Framingham não tem informações sobre suspeitos no momento. O Serviço Secreto dos Estados Unidos recomenda que, se você receber uma nota falsificada, não devolva a quem passou. Atrase o passador, se possível. Observe a descrição de quem está te passando esse dinheiro. Entre em contato com o Departamento de Polícia Local ou com o Escritório de Campo do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Esses números podem ser encontrados na primeira página da lista telefônica local. Mas quem tem lista telefônica aqui nos Estados Unidos? Escreva suas iniciais e a data nas bordas brancas da nota suspeita. Limite o manuseio da nota. Coloque cuidadosamente uma cobertura protetora como um envelope. Entregue a nota ou a moeda apenas a um policial devidamente identificado ou a um agente especial do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Isso aconteceu em Framingham. E para quem não sabe, a cidade de Framingham, na realidade, ela é uma cidade que tem muito brasileiro. E quando a gente fala que passou lá no, como é que chama mesmo, no Made in Brasil Express, dá para ficar assustado, né? Então fica ligado porque é o tipo de crime que você consegue ajudar a polícia a tentar solucionar, tá? Deixa eu aproveitar para dar um recado para você que é o seguinte. Presta muita atenção você que está assistindo a gente, porque o momento é agora, a hora é já. Você já tem o seu plano de saúde e ainda não? Entre em contato com a Tewiz Insurance através desse telefone que está aqui, olha só. 321-344-1199. Manda um SMS, eles vão retornar para você, para você entender qual é o plano de saúde que você pode ter para você e para a sua família. Tem que tem cobertura para clínica, cobertura para emergência, tem que vai cobrir a família inteira, aqueles que você já tem doenças pré-existentes e assim por diante. Então aproveita para entrar em contato com a Tewiz Insurance nesse telefone, que eu tenho certeza que você vai ter um melhor atendimento. Uma outra dica importante, a gente ainda está no processo de enrollment, de cadastramento do Obamacare. Você pode conversar com a Tewiz Insurance e fazer o seu cadastramento agora e ele começa a valer a partir de fevereiro. A data final é dia 15, então a gente tem praticamente 16 dias, 17 dias para você poder fazer esse cadastramento. Então corra, corra. Não, fica tranquilo que eu tenho certeza que a Tewiz vai encontrar para você o melhor. Então entre em contato agora através do 321-344-1199 e você vai conversar com o pessoal da Tewiz Insurance, porque é muito fácil você ter um seguro de saúde aqui nos Estados Unidos. E claro, com o auxílio dos experts da Tewiz vai ficar ainda melhor, porque você vai pagar pouquinho. E não esquece de fazer o seu cadastramento para o Obamacare.